e colocar o cadastro para dentro né que daí mamãe vai desamarrar vai ver o coração tá aqui dentro para ela amarrar para o bebê né depois dá um nozinho aqui ó então agora como fazer para me dar um nozinho eu dobrei ele assim ó para ficar mais delicadinho não ficar o avesso né o nozinho na hora que eu amarrar aqui ó tá vendo ele não ficou avesso então eu dobrei esse aqui também esse aqui e esse aqui também do bem assim ó tá bem assim e esse aqui também do mesmo aí eu dou aqui na primeira laçada com eles dobrado né dobrado primeira laçada aperto mas não tanto e a segunda laçada também eu dei com eles dobrados aqui tá ó e aqui ó aí você vai arrumar agora a posição dele a posição dele geralmente fica tudo bagunçadinho mesmo esse é o charme né ó esse é o charme dele de ficar ó aí ó não tá lá eu tô pra cá